Olá, boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma oração da meia-noite. E como sempre é um prazer estar aqui com cada um de vocês. E eu quero sim, povo de Deus, nessa oração, fazer uma oração poderosa por cada um de vocês. Uma oração que eu tenho certeza que o milagre, que a bênção de Deus vai se manifestar na sua vida. Você que agora está me assistindo, você que esperou até essa hora da noite para assistir essa oração da meia-noite, acredite. A sua espera não foi em vão, a sua espera não foi à toa. Você vai alcançar o milagre, a bênção de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes da nossa oração, eu quero deixar uma palavra de fé. Uma palavra que vai lhe dar a consciência que você precisa, para que na hora da oração você peça com fé e receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero ler com cada um de vocês, ela está contida no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Quero que você prepare aí a sua Bíblia. E eu quero também que você prepare o seu copo com água. O meu já está aqui. Prepare também o seu copo com água. A gente ouve muitos testemunhos de várias pessoas que, através da água ungida, da água consagrada, que é consagrada e abençoada na oração da meia-noite, o milagre, a cura, a libertação, tem acontecido. Então, você que está aí, até você que de repente, que está me assistindo, está doente, está enfermo, e de repente você já procurou vários médicos, você já recorreu à ciência, você já recorreu à medicina, mas de repente a sua situação não mudou. Olha só, prepara um copo com água como esse. Deixa aí próximo de você. Daqui a pouquinho eu vou consagrar, eu vou abençoar esta água. E quando você tomar ela, ela não será mais uma água comum, uma água natural, normal. Não, ela será um veículo a transportar o poder de Deus. Prepare a sua e quando você tomar a doença, a enfermidade, a perturbação, vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Mas, antes da gente fazer a nossa oração, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para cada um de vocês. você precisa acreditar na sua oração. Você precisa ter cuidado com aquilo que você vai falar, que você vai dizer, porque as nossas palavras, elas têm poder, tanto para nos abençoar, como também para atrasar nossa vida, como também para atrair para nós maldição, para atrair para nós uma realidade, uma vida não muito boa, não muito confortável. Eu gosto muito do que Salomão fala lá em Provérbios, que o homem, ele se farta daquilo que ele fala, que ele diz. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você confessa com a sua boca, crendo em seu coração, é isso que vai acontecer. E é exatamente isso que eu quero falar com cada um de vocês. O que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui em Marcos 11, versículo 23, o poder de nossas palavras. O poder daquilo que você confessa, o poder daquilo que você diz diariamente. Você não pode nunca estar dizendo que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não nasceu para vencer. Não, você não pode falar isso. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, formou você para você ser um vencedor. E a palavra de Deus diz isso. Que aqueles que estão em Cristo, eles são mais do que vencedores. Então você não pode aceitar a derrota, você não pode aceitar a humilhação, você não pode abrir a sua boca e dizer que você não vai conseguir. Não, você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. Agora, para você conseguir, agora, para você alcançar o seu milagre, a sua benção, você precisa abrir a sua boca e confessar com fé. Você precisa abrir a sua boca e dizer, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Essa doença maldita, essa perturbação maldita, essa opressão, essa sobrecarga, ela vai sair em nome de Jesus. É você confessar com a sua boca, crendo com o seu coração. Aí você vai ver o milagre acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? E olha, o que o nosso Senhor Jesus fala aqui, em Marcos 11, versículo 23. Olha o que está escrito. olha que palavra maravilhosa e extraordinária. Olha o que o Senhor Jesus diz. que tudo o que você disser com a sua boca, se você não duvidar no seu coração, mas se você crer, assim vai acontecer. Aí você que está me assistindo agora, eu quero que você olhe para mim. Preste atenção. o que é que está acontecendo com você? O que é que, o que é que você está vivendo? O que é que, de repente, está diante de você? Jesus pode ou não pode arrancar isso? Jesus pode ou não pode mudar isso? Com certeza ele pode. Agora, a pergunta que eu faço é, você crê que ele pode? Você crê que ele pode mudar a sua realidade? Você crê que ele pode acabar com essa dor, com esse sofrimento? Você crê que ele pode, sim, agora, colocar um ponto final na sua dor? Você crê que o Senhor Jesus Cristo, ele pode agora, mandar a tristeza, a angústia, a opressão, a sobrecarga embora? Ora, se você crê, pode ter certeza, quando eu orar por você, esse mal vai sair da sua vida. Essa ação do diabo, essa opressão, essa amarração, ela vai sair no nome do Senhor Jesus. Porque, como ele disse aqui, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, ele diz qualquer um, isso pode ser o crente, isso pode ser o ímpio, isso pode ser qualquer pessoa, qualquer que disser. Isso não está apenas configurado à igreja, ao povo de Deus, não, principalmente para nós, mas qualquer que disser. Ah, eu vejo muitas pessoas que não são evangélicas, que não seguem a Cristo, confessando a fé nele, não, mas são pessoas que conseguem tudo o que elas dizem, porque elas trabalham, porque elas lutam, porque elas perseveram naquilo, por mais que elas não sirvam a Deus, mas elas são o que? Determinadas. E o que é que está escrito? Que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, veja só, povo de Deus, qualquer que disser, se você disser agora, nessa oração, que a sua vida vai mudar, o que é que vai acontecer? A sua vida vai mudar. Se você disser agora, que essa doença que está no seu corpo vai sair, o que é que vai acontecer? A doença vai sair. Se você disser agora, que essa amarração, que está na sua vida, que não deixa você prosperar, que não deixa você ser feliz, que não deixa você avançar na vida, o que é que vai acontecer, se você disser que ela vai sair? Ela vai sair. Porque qualquer, Jesus diz aqui, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, a este monte, é que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Esse texto, ele é extraordinário. Ele é muito forte. Eu tenho feito isso, todos os dias na minha vida. Eu tenho usado Marcos 11,23. E eu sou uma prova viva de que Marcos 11,23 é real, é verdadeiro, povo de Deus. E se você começar a usar Marcos 11, versículo 23, na sua vida, você vai ver que essas palavras de o Senhor Jesus, elas são verdadeiras. Só que de repente, você está vivendo exatamente o que você tem falado. De repente, você tem abrido a sua boca e tem dito que não vai conseguir, que não vai dar certo, e isso é o que tem acontecido. Exatamente o que você tem falado, o que você tem dito, o que você tem confessado. Então, olha só, muda a tua oração, muda a tua fala e a tua vida vai começar a mudar. Faz como Jesus está dizendo. Confessa a tua vitória, confessa o teu milagre, confessa a tua libertação, confessa a tua mudança e ela vai acontecer em nome do Senhor Jesus, ela vai chegar até você. Se você confessar, se você disser com a sua boca e se você crer com o seu coração, pode ter certeza, meu filho, pode ter certeza que a sua vida, ela vai mudar, que o seu milagre, ele vai acontecer. Amém, povo de Deus? Você acredita nisso? Eu vou fazer uma oração por você agora. Eu vou abençoar a sua vida. eu não sei como você está, eu não sei o que está acontecendo, mas tenha certeza, Deus me colocou aqui neste momento para abençoar você e é isso que eu vou fazer. Deus me colocou aqui para fazer uma oração de fé por você. Ele me colocou aqui para fazer uma oração determinada, uma oração ousada para a sua vida mudar e é isso que vai acontecer. Eu não tenho um pingo de dúvida. eu consigo crer nas palavras do Senhor Jesus. E se você crer também, pode ter certeza que a sua vida, ela vai mudar e vai ser agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 20, 30 minutos, vai ser agora. Se você crer, enquanto eu estiver orando, acredite que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, povo de Deus? Segure agora o seu copo com água e se for conveniente aí onde você está nesse momento, eu quero que você feche agora os seus olhos e receba essa oração de fé. Senhor Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua exaltação. Estou aqui, Senhor Jesus Cristo, primeiramente para exaltar os céus, Senhor, para exaltar o Deus Todo-Poderoso, para Te exaltar, Senhor, como o Filho de Deus. E eu acredito, Senhor Jesus Cristo, em Tuas palavras, Senhor, em Tuas promessas. Eu acredito quando o Senhor disse que tudo o que dissermos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, assim vai acontecer, Senhor. Então eu peço agora, Senhor Jesus, ouve a minha oração por este povo. Ouve agora, Senhor Jesus Cristo, a minha oração por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta pessoa que está, quem sabe, de repente em um leito de dor, está acamado. Esta pessoa que está em desespero, que está oprimido, que está sobrecarregado. Faz agora, Senhor, faz agora este povo sentir o Teu poder, faz agora este homem, faz agora esta mulher sentir algo diferente de Tua parte, Senhor. Esta pessoa que está afundada em dívidas, de repente, ela está, meu Pai, na mão de agiotas e ela não sabe o que fazer. Ela procura uma saída, ela procura uma porta e ela não encontra. Faz agora, Senhor Jesus Cristo, algo sobrenatural acontecer. Faz agora um milagre de imediato, Senhor, acontecer na vida dessa pessoa, Senhor. Esta que está doente, faz agora ela sentir o Teu poder, ela sentir a cura no corpo dela, Senhor, porque a doença maldita vai sair agora. O Espírito maldito de doença, de enfermidade, essa pessoa que está sendo vítima, Senhor, de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, essa pessoa que está sendo vítima de inveja, de mal desejo, essas maldições caem por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, acredita, você que agora me ouve, acredita no poder desta oração, confia no Senhor Jesus Cristo e você vai mudar de vida agora, porque em nome do Senhor Jesus, todo o mal que está agindo na sua vida, na sua casa, todo o mal que está agindo na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, profissional, vai sair agora. Em nome do Senhor Jesus, é no nome do Filho de Deus, todo o mal desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Esta água, Senhor, aqui, e essa que teus filhos seguram, representam agora o teu poder, Senhor, porque ela está consagrada, ela está abençoada, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. E eu creio que agora é o poder de Deus. pode tomar de sua água e acredite que é o poder de Deus. Estamos chegando ao fim de mais uma oração da meia-noite, e como sempre, é um prazer estar aqui, é um prazer estar dentro de sua casa, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando abundantemente a vida de cada um de vocês. E o meu conselho é seja cristocêntrico e tudo vai dar certo na sua vida. Até a próxima, se nosso Deus assim permitir. Amém!